Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Darili e no vídeo de hoje se oferece mais uma aventura de Máfia 2, galera, e vamos que vamos! Se tá gostando da série, deixa o teu joinha e deixa nos comentários o que você tá achando e sugestões do que eu posso estar fazendo nos próximos vídeos, cara. E vamos continuar a história. É o seguinte, meus irmãos, a gente veio aqui nesse ferro velho, no último vídeo, com o nosso amigo Joey, o cara que tá ensinando a gente as artes da treta da máfia, e a gente veio aqui fazer umas missões agora, a gente vai pegar uns carros e levar pra esse cara aqui, que ele é tipo um cara de desmanche. Mas não conta pra ninguém. Então vamos lá, cara, fazer a primeira missão. Qual a direção que nós temos que ir? Aperta o mapa aí. Vamos ver o mapa. Estamos em sucata de Brusque e temos que ir pra missão do outro lado do mapa. Olha que legal, cara. Vamos dar uma voltinha na cidade, hein? Dirige para o bar Lone Star com o Joey. Eu marquei com um shift aqui, legal, estilo GTA, pra poder fazer o caminho. Olha só, cara, eu marquei aqui, ele deu um maior voltão aí, tipo uma estada principal, uma ponte, tem que dar um retorno lá em cima. Olha você vindo, cara. Curtindo uma bela musiquinha dos anos 40. Opa, quase bati no polícia, cara. Ele falou que é melhor ir pra outro caminho, cara. Eu tava olhando aqui, então tá, beleza. Vamos pegar a contramão e vamos nessa, cara. Você que manda, Joey. Tu que manda, cara. Ai, meu Deus. Ai, é pro caminhão. Ai, cacete. É um táxi. Calma, galera, eu sei que eu tô fazendo coisa errada, mas é por uma causa maior. Vamos marcar aqui de novo o mapa. Ah, por aqui é melhor. Por aqui é bem melhor. Au, bati. Não se preocupe com o dinheiro. Esse pequeno trabalho é apenas o começo. Próximo, você vai rolar. Então, a Isla do Sandro ainda é o mesmo mal que foi quando eu saquei? Não, não. O lugar não é tão ruim agora. Oh, cacete. Como isso aconteceu? Todos os moolos saem para o vento. Claro que ainda é um mal, Vito. Você só foi embora por alguns anos. Vai levar muito mais tempo que isso, para esse bairro se torne. As pessoas multiplicam como rabos. O que você vai fazer? É até pior do que quando nós tínhamos. Esses bairros. Eles até mesmo tem algum tipo de gangue aí agora. O que é o nome deles? Os Beemãs, Os Boomãs, algo assim. Eu não sei. Não, isso é só ótimo. Ei, o que você está preocupado? Eles são animais. O que eles fazem é vender a roupa e matar os outros. Eles não vão me preocupar com um cara como você. E mesmo se eles fazem, é por isso que eu te dou um pistão. Mas, por exemplo, você está trazendo uma arma agora? O que é o problema com isso? Você não pode fazer negócio sem ela hoje. Especialmente em este bairro. Você não sabe como inspirar conflitos, não é? Cara, eu estou falando muito pouco agora, porque isso aqui é um filme, cara. Aprecia a vista, o diálogo, é muito bem feito. Esse jogo realmente é um jogaço. E aqui estamos, velho. Indo para a missão, o cara está com a pistola. E o nosso personagem tendo a entender o que está acontecendo. Você sabe algo? Um desses dias, eu vou comprar um bairro. O cara está tendo a entender o que está acontecendo com um amigo dele, cara. Que está com uma arma, está tentando entender... Por que está com a necessidade de uma pistola para uma missão que é simples? É, mal sabe ele que isso é o começo da máfia, cara. Tem muita água para rolar ainda. Muita coisa vai acontecer, meu irmão. Assim que é de guaiça, não é mesmo? Estamos chegando no ponto? Tem muito carro aqui, cara. Dá uma buzinada. Repara a nossa placa. Andare. Nosso carro se chama Andare. Andare Car. Cheguemos. Uh, drift louco no gelo. Chegamos na missão. Bom, vamos roubar esse carro então, pelo que eu estou entendendo. Romper Walter Coupé, cor de creme. Ok. Estamos com a pistola aqui, que eu estou vendo. Recarrega ela. Não sei se vai precisar. Vamos ver. Pressiona espaço para subir entre obstáculos. Estilo... Oh, meu Deus. Que isso, cara. Já começou assim? Merda. Se esconde, se esconde. Começamos na treta, galera. Começamos na treta. Está ali, bandido. Bota a cabecinha. Bota. 3, 2, 1 e... Toma, bandido. Já começou, cara. Não queria matar ninguém, não, mas... Foi obrigado. Ok. Aquele ali é inimigo? Não. Só um medroso. Ele dropa algum item, alguma coisa assim. Pega a revólver. Está aqui, ó. Ok. Peguei o revólver do cara. Um 3-8-ão. Vamos pegar o 3-8-ão? Para testar ela? Vamos. Acho que está de boa. Ih, rapaz. Começou a meter com os caras, velho. Cara, genial esse diálogo. Calma, então aqui na esquerda, pressione para trocar a posição na câmera. O que é isso? Ah, vou trocar a arma. Ok. O mundo já foi. 3-8-ão não é tão potente assim, mas... Está no papo. Está no papo. Vai. Vem. Pum. Você agora. Pum. Pum. Turn down for what? Beleza. Acabou? Voltei mais. Eu acho que acabou. 3 munição. Vamos pegar a munição dos caras aqui, cara. Aqui. Vamos precisar. Ok. Deixa eu pegar a nossa pistola de volta. E roubar logo esse carro. Segure para burlar a tranca. Vamos esmagar a janela agora. Vamos ver como é que é, cara. Esmagar logo a janela. Aqui eu estou sem paciência. Vamos. Tem cara ali, impressão minha. Usar uma ligação direta. Atropela, atropela, atropela. Uh. Fugiu dos bummers. Ai, meu Deus. Tem mais cara aqui. K7. Norelho. Não, 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 não. K7. Vou ter que sair do carro. Ah. Que isso, cara. O cara apareceu do nada, matando assim, empurrando. Vamos ter que ser mais rápido. Vamos lá, cara. Rápido, rápido nesse gatilho. Vamos lá. Recarregou. Já sacou como é que é, né? Entrou. Aqui. Matou. Ok. Pega o revólver. Vamos direto ali para o carro. Aqui tem outro. Mata também, mata também, porque esse aqui não pode, não vai ser caguetar, não. Não, vamos lá. Os malandrinhos chegando. Nossa, cara, aquele carro veio do nada. Tipo o meteoro da paixão do Los Santana, veio do nada. Contra a esquerda para se proteger atrás do obstáculo. Vamos lá atrás do carro. Não é uma boa, mas tudo bem. Tem uns três tiros no cara aqui, mas... Boa, recarregou. Preparou, vai. Headshots. Estou acertando o carro, velho. Não atira no carro, desgraçado. Eu vou ter que usar o carro. Pega o 3-8. Recarrega e... Ali. Headshots. Headshots. Acabou? A princípio acabou, galera. A princípio acabou. Vamos pegar a munição. O 3-8 é mais potente que a pistola. Acabei de constatar isso no jogo. Na vida real também, a princípio é. Vamos quebrar logo a janela. Sem paciência com o lockpick. Entrou. Já viu que tem que ir direto, né? Faz a ligação. Ligou. Acelerou. Mete para a porta e vai. Olha, ele bateu. Agora vai, agora vai. Uma dúvida. Dá para atirar enquanto dirige? Não sei. Não sei, mas eu vou na contra. Polícia. A polícia bateu. Meu Deus. A polícia. Polícia, pega eles, polícia. Pega eles, polícia. Estão querendo me roubar. Eu juro que eu não estou fazendo nada. Me ajuda, polícia. Ajuda, polícia. Uau, cara. Uau, os caras estão na cola. Sai. É para cá que eu tinha que entrar. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que loucura. Estou de ré. Estou de ré. Nossa, o carro é pesado. O carro é pesado demais. Beleza. É a polícia ele trocando tiro? Não sei. A polícia parou. A polícia parou. Não, boa coisa. Pô, abati na polícia. Caraca, agora a polícia e bandido atrás de mim. Eu não fiz nada para ninguém para merecer isso. Olha a marca de tiro no carro. Que legal. Vamos seguindo. E a musiquinha rolando. Vamos. Vou desviar. Corre para cá, meu irmão. É muito legal essa movimentação do jogo. Faz parecer realmente que você é um bandido. E é pesado o carro. Olha. Nossa, eu perco vida quando bate. Nossa. Estou com três estrelas agora de procurado. A polícia vai atirar em mim em cima e ver. Então vamos direto, cara. Vamos lá para o nosso mapa. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. É lá em cima mesmo. Para o mesmo lugar do desmanche. Vamos com tudo sem parar. Vamos cortar um caminho aqui, bicho louco. Centro, pela mais de ninguém. Sai, velhinha. Olha os caminhões do exército. Que legal, cara. Eu saio buzinando aqui. O carro está todo ferrado, cara. Eu espero que ele não desvalorize tanto. Vamos lá. Está dando um drift louco. Mantém. Deixa eu trocar essa rádio aqui. Essa música não está combinando com a fuga. Essa está. Sai, polícia. Sai, polícia. Nossa, olha o carro. Como é que está todo ferrado. Caraca. Vamos, vamos, vamos. Foge. Aproveita agora. Beleza. Desvistamos a polícia. Desvistamos os bandidos. Sai, 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 sai. Ai, meu Deus. Não. Sete de agulha, cara. Ah, meu Deus. Eu espero que chegue logo o verão. Para que a gente não tenha que mais derrapar no gelo. Vamos passar nessa loja depois de ar. Vamos comprar alguma coisa. Vira para a direita. Vai reto. Chegamos? Estamos chegando. O carro não tem nem nada direito agora. O cara não vai nem querer comprar. Vai chegar assim. O que você está fazendo com esse carro aqui, meu irmão? Volta com essa plata velha lá para o lixo. O carro está todo quebrado. Vai chegar a um monte de moolies que imediatamente tentaram me matar logo depois que você saiu. Ah, provavelmente os bombas. O que é o seu neighborhood? As pessoas assim, você não tem que se preocupar sobre eles. Eles só ficam na rua, falam mal, roubam mal, roubam mal e roubam mal. Vamos ver o que temos aqui. Oh, legal. Não desvistos. Certo. Você acha que a minha vida ganha o dinheiro para isso? Provavelmente roubou por si mesmo. É legal, mas... Quanto eu disse que eu te dou para isso de novo? Quatrocentos? Seis cem, aumentou? Ele tinha falado quatrocentos no vídeo anterior. Beleza. Trezentos dólares. Por favor, estou exaustado. É uma quantia para o Joe que ele que arrumou o trabalho para a gente. Então vamos voltar para a nossa casa lá. Provavelmente vai ter mais alguma missão quando chegar lá. É esse carro que a gente pode entrar? É esse nosso carro? Vamos ao nosso carro então. Nosso carro roubado. Mas é nosso agora. Mudamos a placa, pintamos ele, tunamos ele. Se você não viu, confere o vídeo anterior. Está aqui em cima naquele zinho. Confira a série inteira para você estar acompanhando desde o começo, entendendo a história. Que é sensacional esse jogo, meu irmão. Calma aí, cara. Deixa eu dar uma parada na loja de arma. Para ver se dá para comprar alguma coisa além de ser nem pistola. Estou curioso agora. Gun Shop. Vamos dar uma olhada. Abre a porta. Chute a porta! Chute a porta, cacete! Ok. Revolver 3-8-ão. É legal ter um 3-8-ão. Mais o que? A nossa pistola que a gente já tem é um 9-11. Que tem muitos jogos de segunda guerra mundial. É da época. Ok, cara. Acho que eu vou comprar 3-8-ão. Hoje eu estou com a 3-8-ão. Deixa eu ver. Eu não lembro se eu estou com a 3-8-ão. Não! Calma aí, rapaz. Cheguei a arma só para ver qual era que eu tinha. Tá bom? Relaxa. Munição. Comprar umas munições aqui. Por enquanto é só isso de arma que a gente consegue comprar. Tá bom. Pistola e revolve. A polícia aqui, cara. Você já viu. Você já está qualificado para outra coisa. Quer dizer, pegamos o selo treta de emprego. Vou pegar a polícia. Você vai pegar a polícia. Olha cara, a polícia fica marcada no mapa com um carrinho azul. Legal. Bati no carro parado. Levei ele lá para frente. É muito legal esse jogo. Ok, chegamos na garagem do Joey. Não é um lugar seguro para caminhar aqui. Eu não quero deixar isso fora na rua. Isso é por isso que você está parando em seu carro próximo a minha e na garagem. Ok. As ruas são cheias de criminosos hoje. Não era como antes. Por que será, né? Por que será, né? Sarcasmo e come solto. Estaciona na garagem. Tem que buzinar. Mordou um nome para a gente? Tipo assim, você buzina e o carro entra na garagem. Sai para lá, cara. Adorei o fato de você chutar a porta para abrir ela, cara. É muito máfia mesmo. Vamos para a casa do Joey. Vamos tentar fazer alguma treta alheia na casa dele. O que será que vai ter na casa dele? Ah, eu estou com fome sim, cara. Estou com fome sim. Pegar a água na geladeira para comer. Estou com fome. Cadê a geladeira, cara? Ah, está aqui. Cara, olha o detalhe do jogo. Olha as pin-ups que vocês estavam falando. Isso era playboy da época, né? Ok, cerveja, stalls, cola com a cola, sanduíche. Vamos pegar o sanduíche. Comer, beber, cura, ferimentos. Vamos saber. Vamos pegar agora uma cerveja. Stalls, stalls. Deixe no sofá da cozinha para dormir um pouco. Vamos deitar um pouco? Capítulo 3. Inimigo do Estado. Quer dizer, já está começando, né? Apartamento de Joey. 10 de fevereiro de 1945. 71 anos atrás, mais ou menos. Só isso. Não basta desbloquear. Verifique o menu principal. Atena o telefone. Vamos ter telefone primeiro? Está onde é o telefone louco? Aqui é o banheiro. Ah, do banheiro para a sala. Que loucura. Quem está ligando? Alô? Vito, por que você não veio à casa na noite? Estava preocupada de ser enferma. Ih, a mãe dele. Eu não sabia que você tinha o número Joe. E qual o telefone é esse? Então, você falou com o Sr. Papa Lardo? Você encontra um trabalho? Ele me disse que viremos e vê-lo hoje. Coitado da mãe dele. Mas, mal sabe. Eu acho que... Eu acho que a mãe dele, aquele tipo de mãe que sabe que tem um filho mau caráter, mas, no fundo, tenta não enxergar e acaba aceitando a situação e dizendo que, para si mesmo, é que ele está fazendo um trabalho limpo. E vive falando isso. Está fazendo um trabalho limpo, meu filho. Muito bem. Mas não vá bater em muitas pessoas na rua. Tipo assim, tá ligado? O que temos aqui? Troca de roupa. Jaqueta de couro. É a roupa básica que nós temos. Legal, legal. Vários detalhes. Uso o telefone. Dá para ligar para alguém? Mentira. O que dá para ligar para alguém? Você não tem número de ser chamado. Pois é. Você não tem ninguém, cara. Você não conhece ninguém. Ninguém te ama. Ok? Pega a revista. Ah, galera. Olha isso. Isso é da época. Capítulo 2. Camarada Lardo Cilar. Achamos uma pin-up da época. Que maneiro, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para ver. Qualquer sugestão que vocês quiserem me dar, cara, deem, por favor. E aqui, temos alguma coisa, ó. Sutiã na cama. Então, vamos deixar de papo e bora para a missão, cara. Tá rolando treta entre vizinhos, hein? Billy Brown? Billy Brown? Pegue o carro da garagem. DJ. Vamos lá. Reparar o carro. Ah, cara. A gente tem que reparar o carro às vezes, né? Porque ele acaba ficando... Como pode dizer? Batido. Então, tá, cara. Vamos lá. A gente pode trocar de carro, mas não temos outros carros agora. Por enquanto. Por enquanto. Vamos pegar o carro. Agora, nós temos que ir até... Docas de Southport para falar com o senhor Papalhardo. Papalhardo. Que a mama disse aqui para trabalhar com o Papalhardo. Fazer um trabalho limpo. Vamos lá. Olha, cara. Ele dá um drift muito louco. Chegamos. Aqui em cima. Tá com o cara. Vamos lá. Tocar uma pistola, qualquer coisa. Tô. Tá tudo bem. Guarda ela. Todo mundo com playboy, cara. Cara, eu sou um monte de tarado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O que você quer? Ah, sim. Eu procurando um Sr. Papalhardo. Oh, sim? Por que? Meu nome é Vito Scaleta. Meu próprio homem trabalha com ele. E eu procurando um trabalho, então eu vim aqui. Bem, você está no certo lugar, sonido. Federico Papalhardo é seu serviço. Você pode me chamar de Derec. Eu acho que eu lembro seu pai. Bom cara, mas beijou como um pão. O que você está acontecendo esses dias? Ele está morto. Oh, bem. Nós temos que ir em algum momento. Certo, Steve? Claro, Derec. Então você precisa de um trabalho, hein? Ou você não tem sorte. Nós apenas temos um novo enviamento para download. Steve vai te mostrar. Agora escrape. Minhas steaks estão fracos. Tá estranho isso aí, hein? Follow me. Tem alguma coisa suspeita na morte do pai dele com esses caras aqui? Eu acredito que sim. Vamos descobrindo. Deixa a porta aberta só para esfriar a carne do velho. Sacanagem. Coloque as caixas dentro do caminhão. Vamos ter que trabalhar assim mesmo? Ok. Levante as caixas. Armas não são permitidas aqui. Tudo bem. Trabalhador. Braçal. Eu acho que você não quer isso para a sua vida, né, Vitor Scolati? Acredito que não. Mas tudo bem. Esse é o começo. E agora? Carrega a caixa. A porta está aberta. Sai quando você estiver o suficiente. Ok. Você é caixa de quê, cara? Isso vai ser muito divertido. Quem diabos quer mover caixas em torno todo o dia. Pois é, Vitor. Eu estou ligado. Tem uma coisa vermelha apontando do outro lado. Cara, acho que eu vou meter o pé. Eu vou botar mais uma caixa e eu vou embora. Eu não sei para que servem essas caixas aqui. Mais uma caixa e meter o pé. A gente não vai roubar deles, né? Acho que isso aqui é só para fingir que está trabalhando. Não é possível. Vamos embora daqui. A gente vai ganhar 10 dólares por caixa por dia de trabalho. Eu não entendi muito bem. Ei, você está pronto? Sim, eu estou pronto. E você pode manter os 10 dólares. Quando eu disse que eu precisava de um trabalho, eu não queria dizer trabalho escravo. Agora ele sacou, né? Tá sacando, né, Vitor? Com quem você está mexendo? Siga o Steve. Pipes for sale here. Cachamos a venda aqui. O gráfico é bonito, né, cara? Olha a iluminação do jogo. Que legal. É a mãe. A mãe quer falar com você sobre um trabalho honesto, mas eu tenho um dinheiro real, então isso não vai citar. Não é? Tem mulheres. São todos os mesmos. Não é, Steve? Claro, Derek. Ela não quer você estar com você, com o Joe, certo? Minha mãe estava a mesma forma. Olha o que ficou de mim. União, boss. Claro, eu tenho toda a foda da água debaixo do meu dedo. Então, como é o Joe? Bem, eu acho. Como você se encontrou com ele? Oh, nós vamos de volta para o antigo distrito. Eu só vim de fora e ele me levantou até que eu pudesse voltar. Escute, você tem que entender, uma pessoa em minha posição tem que se cuidar. Certamente. Então você não vai dar o Joe, certo? Não, vá. Agora, onde eu coloquei seu número? Ei, aqui está. Ih, cacete. Já sentiu a ameaça, né? Já está sacando, os caras estão se manjando. É a máfia, cara! Ele não poderia estar em casa. Isso não seria bom. Ih, caraca! Está de sacanagem que ele bateu o telefone. Oi, Joe! Ei! Isso é o Derek. Escute, eu tenho esse cara aqui. Uh... O que você disse que seu nome era? Vito. Vito. Ele está procurando um trabalho. Ele diz que ele é um amigo de sua. Um bom amigo. Eu só queria ver com você primeiro. Uh-huh. Sure. War hero e tudo isso. Tudo bem, tudo bem. Obrigado, Dan. Eu falo com você depois. Sorry, pal. Eu vou te ver. Joe diz que você acabou de voltar de Itali. Deve ser capaz de lidar com você. Você quer fazer um pouco mais dinheiro? Para mim, eu tenho um pouco de coisa. O cara aqui no portão deve pagar uma mensagem para a barba, mas a maioria deles nunca cairá. Eu preciso de alguém para lhe dar um pouco. R$10 a man. O que se eles não precisam ter a haircut? Então, você terá que convencer eles outra vez. Eu entendi. O que se alguém faz uma fissa? Então, você põe a fissa de eles. Então, vamos dizer que você ensinou uma leção que não requeram que eles desculpem. Entendeu? O que é por isso que Steve não está fazendo o trabalho. Certo, Steve? Certo, boss? Certo, pai, pai. Se você tiver 150 dólares, eu dou-lhe 50. Só por andar por lá. Tire-lhe para ir para a Sierra e encontrar no mundo. É fácil dinheiro, hein? O que você diz? Ei, é melhor do que mover caixas. É verdade. Recolha a taxa de Derek dos portuários. Vamos aqui nos portuários recolher a taxa. Vamos fazer o primeiro trabalho para ele, cara. Tudo bem. Não parece difícil. Certo? Fala com o trabalhador. Estou aqui para recolher a taxa para a barba. Sim. Deve ter esquecido de algo. Obrigado. Aprecio a sua cooperação. Ah... Começa com a pressão. Esse aqui agora. Dá o dinheiro, pô. Derek precisa pagar a taxa para a barba. Claro. Aqui está. Eu não quero problemas. A próxima vez eu tento pagar em tempo, ok? É o dinheiro da máfia, cara. Olha isso. A taxa de segurança que a máfia cobra. E você? Ei. Derek precisa pagar a taxa para a barba. E qual tipo de jogo você está jogando? E... E... Caraca. Já ameaçou. E... Porrada? Intimídio ou fácil apagar. Então toma. Pronto. Já quebramos o cara? É esse mesmo? Esse é o seu dinheiro. Foi fácil, não? Pegar o dinheiro. Tem mais algum? Tá bom. Foi fácil. Tem mais algum? Ih, tem outro cara ali, ó. Parece que ele está meio... Pê com a vieda. Derek precisa pagar a taxa para a barba. Hum... O cara é grandão, hein? Caramba. Eu não estou no mood. Por que você não sai da minha cara antes que você se ameaça? Caramba. O que você não pode fazer, amigo? Derek quer seu dinheiro. Derek pode pôr o meu aço. O que vai fazer? Me matar? Ei, você disse isso, não eu. Por que você não dê-la uma vez, cara? Ih, caraca. Começou, começou. Esquiva, 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 esquiva. Soco. Um, dois, três. Copo forte. Toma, toma. Irruba ele. Dois, três. Copo forte. Toma, toma. Isso, rapaz. Mais alguma? Esquiva, 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 esquiva. Opa, opa. Um, dois, três. Copo forte. Toma, rapaz. Dá o dinheiro. Ui. Acho que alguém perdeu os dentes, hein? Ha, ha, ha. Ok. Qualquer alguém mais? Tem um problema com pagar por uma barba? Ih, cacete. Botou moral. Leve a grana de volta para o Derek. Meu Deus. Nem sujou a roupa de sangue, mas tá tudo bem. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. Mexe comigo, não. Estamos começando. Esse é o mundo da máfia. E aí, meu irmão. É. É. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. Fala de uma maneira impressionante no jogo. Vocês não tem noção de o que que deve acontecer mais pra frente, cara. Estamos extorquindo o dinheiro dos trabalhadores em nome da máfia. Nada mais justo, não. E mentindo pra mãe, dizendo que estamos trabalhando honesto. Mas isso deve estar debatido. Shhh. Mas não conta pra ninguém. Galera, se tá gostando da série, deixa aquele teu joinha. Deixa no comentário que eu posso estar fazendo o Máfia 2. Deixa o comentário do que você tá achando também desse vídeo. E é isso aí, meus irmãos. Nos vemos no próximo. Fiquem bem. Um forte abraço.